Bom gente, hoje eu vim aqui no Natal Casa Ferreira, né? Vim comprar um porta-retrato, só apenas isso, né? Mas aproveitando eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, que eu sei que vocês gostam muito de vídeo assim, né? E passeios mostrando pontos aqui. Olha que coisa linda, já muita coisa aqui de Natal. Olha que perfeição. Menino pra presentear também tem muita opção. Olha que as coisas mais lindas. Eu vou, como eu falei, eu vim comprar um porta-retrato, né? Pra um encomendo de desenhos. Vou deixar também aí, minha gente, o meu Instagram de desenho, pra se vocês tiverem interesse em encomendar desenhos também, podem entrar lá em contato comigo. E olha, quanta coisinha fofa. Homens, venham aqui, olha, presentear as amadas de vocês. Olha que perfeição, gente. Meus queridinhos, eu amo o urso. Árvore de Natal. Brinquedos, né? Pra criançada. Muita opção. Minha vontade de chegar aqui, ó, é levar pra minha sobrinha, né? Mas deixa, minha gente, um dia eu começo a ganhar muito dinheiro aí e realizo isso. Pra criançada. Ai, que chove. Eu acho que choveu. Árvores de Natal, minha gente, tem muita opção aqui também. E é o óbvio, né? Já é disso mesmo aqui. Lembrancinhas, né? Aqui em Garanhão, minha gente, é ótimo pra você presentear, né? Mandar presente pra lembrancinha, pra galera. Porque tem muita, realmente, muita opção de presente aqui. Tô mostrando assim um pouco por fora, né? Mas, se vocês quiserem, depois eu trago com mais detalhes. Skate! Isso me lembrou muito a minha sobrinha, Cris. Ela é apaixonada por skate. Que top! Minha gente, olha que... Tem realmente muita opção. Olha isso. Bom dia! E também, gente, aparecendo aqui pra explicar o que aconteceu no final. Não sei se vocês perceberam, mas chegou uma pessoa ali e falou comigo, né? Eu tava filmando, antes de filmar, eu sempre peço permissão. Eu pedi permissão às meninas lá, né? Pentei, eu posso entrar filmando pro YouTube. Elas podem. Foi bem simpática. Aí, só que lógico que... Não é normal você ver uma pessoa filmando, conversando ali, né? Aí, depois se aproximou, né? Outra pessoa lá e, tipo, ficou me olhando assim, né? Aí, eu parei de filmar e disse, olha, eu tô filmando pro YouTube, eu pedi permissão, viu? Aí, eu fiquei tão sem jeito que eu saí de lá, né? Porque, assim, gente, existe muito essa questão de fazer vlogs, né? Essas coisas em lojinhas. Mas, é lógico que também tem a parte de estranhar, né? Aí, por isso que eu interrompi o vídeo. Mas, é isso, minha gente. Depois eu volto e posso voltar com mais detalhes, né? E conversar direitinho com os donos da loja, né? Os responsáveis. E mostro melhor, assim. Sem inter... Interrompção. Ixi, que dicção maravilhosa. Mas, é isso, minha gente. Foi isso que aconteceu, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo, assim, bem rapidinho mesmo. Mostrando, assim, por fora mesmo, né? Mas, me digam aí se vocês querem que eu mostre mais coisas. Eu tô com as ideias legais aqui pra mostrar pra vocês. E é isso, minha gente. Então, deixa o like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.